Salvementos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Um anime que vai te surpreender. Lá do canal do Cronosfera, bora assistir naquele mês de vídeo que é sempre pra vocês verem as minhas reações. É um vídeo que vocês pediram aí pra assistir. Tá, então bora ver qual é esse anime aí. Eu não sei qual será. Então bora descobrir juntos, beleza? Com certeza. Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Eita, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Alexandre Naria! A partir de hoje, me chamem de Guto, o cumpridor de promessas. Pelo menos as não germânicas. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Clonosfera. Opa! Um vídeo aqui que eu tô falando que vai ter tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, pra gente falar sobre ReZero, né? E esse anime maravilhoso. Ai, ReZero. E por que eu acho ele tão bom? E por que você deveria assistir? Depois da vinheta. Não assisti ainda. É o seguinte, eu já falei várias vezes de ReZero, já falei que é um negócio que você deveria assistir sem saber muitas coisas, por mais que a sinopse inicial seja meio brega, você deveria assistir. Já falei essas vezes. Vários outros vídeos. Então não adianta vir mais uma vez aqui só pra repetir essas coisas. Falar, não, confia, é bom, tem desenvolvimento, tem não sei o quê. Por isso eu vou te dar spoiler. Eu vou falar pra você sobre a primeira temporada, sobre o que tem de interessante ali, e sobre um episódio que é facilmente um dos melhores episódios da história dos animes, com spoilers. Pra você entender qual é que eu vou ler e você falar, não, Guto, não achei, não acho nem minimamente interessante. Depois disso, tudo bem, todo mundo tem o direito de ser burro, essa é a verdade do mundo. Mas ReZero, vamos lá. Estamos numa era de secais, estamos numa era de bastante Re, tinha vários animes com Re na época que ReZero lançou. Tinha outro ReZero que tinha um nome bem parecido, Re não sei o quê, Re não sei o que lá, vários secais em que as pessoas começam a vida do zero, toda aquela coisa. Isso faz com que ReZero por si só comece da pior maneira possível. Se você é um grande assistidor do anime, você olha e torce o nariz pra isso e fala, não, não. Não que o começo do anime seja ruim. Ele é bem ok, na verdade ele é muito bem executado ali no começo, porém, todas essas coisas te deixam com o pé atrás, eu entendo, acompanhando... Ô, Guigui, por favor, né? De gentileza, né? Silêncio no set, gravação em andamento. Ô, garoto. Ô, cadê você? Tá aqui atrás, aqui, de mim, vai sair tudo na gravação, normal. Fendo, fendo na internet, acompanhando todas as coisas, vamos lá. É um moleque otaku fracassado que foi invocado num mundo mágico, ele se apaixonou... Meu filho decidiu aprender a cantar agora, normal. Peraí, gente. Ô, garoto! Mano, não fosse... Mano, não é... Nem o cesto de roupa dele tava aqui, ele jogou tudo no chão. Tem duas empregadas, uma de cabelo rosa, uma de cabelo azul, elas são irmãs gêmeas. Aí tem não sei o quê. Isso é chato. Se você imaginar apenas esses elementos, se você imaginar esses elementos, na mão de outro autor, seria terrível. Poderia ser terrível, né? Tem autores bons por aí, não só, não é apenas uma pessoa de ReZero. Mas, onde que esse anime me ganhou? Principalmente na primeira temporada, que eu já achava um anime bom, muito interessante. E a segunda temporada veio pra bombar muito mais sentimento, mas a gente conversa num próximo vídeo sobre ReZero. O que me ganhou nesse anime foi o Subaru. E ele é um personagem irritante e insuportável. Pois é. Inacreditavelmente. Vamos acompanhar um pouco da jornada do Subaru. Ele foi invocado nesse mundo, certo? A gente tem ali a base básica do que a gente sabe sobre o mundo no passado. Em que ele era um cara que tava numa lojinha ali de conveniência, comprando uma revista. E aí, a gente considera todo o histórico e background de mundo de anime sekai. Ele era só um otário qualquer que vivia a vida meio... Sem saber aproveitar a vida. E foi invocado nesse mundo. Tá pensou, mano? Do nada aparece num outro mundo, assim, todo doidão, todo do outro. E lá ele descobre que tem um poder em que toda vez que ele morre, ele reseta. Ele volta a algum ponto ali. Não dá pra saber exatamente até onde ele vai poder voltar, mas ele volta e nada aconteceu. E aí ele vive de novo até morrer de novo, volta até um outro ponto e segue a vida. No começo, logo do anime, ele fez amizade e fez apaixonamento pela Emilia. A Emilia é uma humana meio-elfo e por isso ela sofre muito preconceito, porque os meio-elfos são relacionados com a bruxa, com demônios, com criaturas malignas. E a bruxa anterior, chamada Satela, parecia muito com a Emilia. A bruxa foi derrotada, e aí ela sofre todos os problemas do mundo atual por conta da aparência e da origem dela. Por conta disso, ele passa por muitas coisas. Ele vai pra uma mansão que ele conhece as duas empregadas, Aran e Aran, cabelo azul e cabelo rosa, respectivamente. E aí tem várias jornadas, tem um pouco da bruxa que tá procurando pra acabar com não sei quem, vai matar todo mundo que tá naquela mansão e várias outras coisas. A questão é, o Subaru, desde sempre, ele está morrendo. Ele vai, tem uma jornada, tem não sei o que, ele morre. Tem não sei o que, ele morre, reseta. Morre, reseta. Sofre, morre, reseta. O pessoal corta. O anime faz questão em botar bastante ênfase na dor, que é morrer, porque é dolorido morrer. Bom, eu não sei, eu nunca morri. Nossa. E um ponto importante de tudo isso, que o próprio Subaru percebe desde o começo, é que ele não é um cara forte. Ele não é um cara que tem poderes, ele não é um cara que magicamente foi spawnado nesse mundo e aí é absurdo de forte, não. Ele é o mesmo cara que ele era no nosso mundo. É merda. Um brother adolescente qualquer, sem nenhum destaque, sem nenhuma habilidade muito interessante. Porém, a personalidade dele não condiz com isso. Ele é aquele tipo de personagem que tá ali falando, tá cheio de si o tempo todo, tá fazendo barulho, tá chamando atenção, tá se exibindo, tá falando, tá reclamando, tá fazendo um monte de coisa. Tá sempre, sabe, como foco do assunto. Tá até irritando as pessoas do tanto que ele fala, do tanto que ele está na cena. É o clássico personagem forçado, sabe, que você olha e você fala, não, esse cara é forçado demais, ele tá aqui, não sei o que. Ele é forçado, propositalmente. E aí a gente entra na própria quebra do psicológico do Subaru. Como dec... Como dec... Como dec... Como dec... Amor! Ai... Pode pegar ele, né? Pode entrar, né? Você não quer aparecer, né? Ai, meu Deus do céu, a mulher não quer aparecer, gente. Filhote! Ai... É, eu tô te falando. Exatamente, as roupas tudo no chão. A dele aqui ia ser lavada daqui a pouco, não sei, hoje, amanhã, mas... Vai lá pra mamãe, filho, vai, vai mamãe. Filho... Ai, não, vou ter que mudar lá pro nosso quarto mesmo, vou ter que fazer um negócio lá na cama da gente lá, vou ter que serrar, vou ter que serrar lá a cabeceira ao meio, pra poder ter mais espaço, jogar nosso negócio lá, da mesa lá, do bagulho lá, da parada lá, porque não dá mais não. Rapaz... ... dos episódios, porque as coisas não conseguem dar certo. Ele não consegue mudar nada. Ele não consegue ajudar ninguém. Ele não consegue fazer nada, porque ele é fraco, ele é insignificante quanto ao nível de poder daquele universo. A única coisa que ele tem é a sua habilidade de resetar depois de morrer. Resetar e voltar. Ele vai fazer com que alguma coisa dê certo depois dele morrer de novo. Porém, o trauma, a dor, todo o terror psicológico da morte anterior, tudo ele ainda carrega. Ele não reseta e fica bem. Não, a mente dele vai cada vez mais, cada morte, cada dor, cada decepção, cada tristeza vai sendo acumulada dentro da cabeça dele. É, é, é doideus. Isso é interessante porque é aquele clássico momento, clássico personagem que você, como espectador, que não tá imerso no universo daqueles, pega, olha e fala lá, velho. O que aquele cara tá tendo problema, era só ele morrer ali agora, era só curar de um precipício, era só enfiar uma faca no pescoço. É muito fácil falar no contexto do anime, só que pro anime, aquele é o mundo real. Porra, agora é cachorro, caralho. No mundo real, esse lápis... Agora é cachorro nessa merda. Primeiro a Guilherme cantando, depois o bagunçando, depois agora é cachorro lá fora latindo nessa caralho. Daqui a pouco vai ser moda, daqui a pouco vai ser o caminhão do lixo, pegando lixo daqui a pouco. Mano, o bagulho tá doido, hein? Ele já incomoda. Eu já quero tirar ele daqui. Não uma coisa que é simplesmente fácil pro Subaru fazer, porque ele é uma pessoa humana. Ele é agente teleportado pro mundo mágico, em todas as maneiras que a gente pode dizer. E por conta disso, o Subaru cada vez mais vai sendo quebrado e vai bugando, porque ele não consegue fazer nada. Tem vários encontros que ele tem com o pessoal, os cultistas da bruxa, os cultistas matam ele, só que antes disso matam todas as pessoas que ele ama. Nossa! Ele vê aquelas pessoas sofrendo, ele vê aquelas pessoas tendo partes do seu corpo arrancada. Vê aquelas pessoas na maior angústia, solidão e tristeza possível antes de morrer, voltar pra trás e acabar vendo tudo aquilo de novo, de alguma maneira diferente. Vendo outras pessoas sofrendo e sendo completamente incapaz de entender por que ele está ali, por que ele se envolveu com tudo aquilo e o que está acontecendo. Por que ele tem aquelas habilidades, por que ele não consegue fazer nada além de apenas testemunhar sofrimento e dor. Então, rapidinho gente, agora é só comentando sobre o vídeo aqui. Mas é engraçado que esse vídeo aqui, ele não me é estranho. Ele, não sei se eu já vi, porque eu já vi muito vídeo do canal do Cronosfera, do Guto. E, sei lá, ele meio que... Não sei se ele está repetindo alguma coisa, mas eu estou até com risco e está vendo o mesmo vídeo aqui sem querer. Porque já tem... Eu não assisti esse anime ainda, então assim, as coisas que ele está falando para mim ainda é novo, porque eu não assisti. Tá sem spoiler, tá? Mas eu não assisti esse anime ainda. Mas, assim, esse negócio dele morrer, voltar ali do ponto ali é sinistro, cara. É uma parada que ele falou ali, não sei que... Eu acho que eu devo ter ouvido sobre esse anime, não sei se eu já falei sobre isso, sei lá, enfim. Eu ouvi, mas já tem muito tempo. Então, não lembro de nada. Eu estou relembrando aqui, na verdade, nesse vídeo aqui. Tem que assistir para ficar fixado. Mas, cara, já pensou, mano? Você fica morrendo toda hora. Quer dizer, toda hora não. Quer dizer, você morrer em alguma circunstância ali. E, cara, essa parte aí que ele falou de, tipo, ver alguém ali. Eu pensou, cara, uma parada dessa acontece comigo. Vem alguém aqui, mata, mata minha família. Antes de me matar, mata meu filho, mata minha esposa. Caraca, mano. Aí, quando tu volta de novo, com aquilo na cabeça fresquinho. E aí, depois do lado, tu vê ali a tua esposa e teu filho de novo. Tua mãe, teu pai, teu irmão, as pessoas que você ama ali. De novo ali, depois sabendo que pode acontecer de novo de uma forma pior. Caraca, meu Deus. Tem vários e vários episódios. Bom, cara, tem muita coisa para assistir, meu Deus. Praticamente, exclusivamente, sobre isso. De ele tendo pessoas que amam ele, pessoas que prezavam por ele, que tiveram desenvolvimento na série. E ele não consegue fazer nada além de assistir. Se vive o sofrimento dessas pessoas. E nisso, aquele personagem confiante, aquele personagem que grita, foi sendo completamente quebrado. e reduzido a alguém que tá tentando correr, fugir de tanto desespero que tá sentindo. E aí, a gente chega no episódio 18. Que é facilmente um dos melhores episódios da existência dos animes. Nossa! É de responsabilidade falar isso, hein? É de responsabilidade falar isso. Teoricamente. E aí, a gente tem um episódio inteiro de diálogo. É um episódio inteirinho, apenas de conversa. Não acontece nada além disso. É apenas os dois personagens ali, conversando no topo de um negócio. E é simplesmente maravilhoso. Que depois de a gente acompanhar o Subaru sofrendo tanto, não podendo conversar com ninguém, principalmente porque toda vez que ele fala, que ele cita o poder dele, a bruxa mata ele, ou mata as pessoas que estão em volta. Então, ele não pode se abrir, ele não pode... Ninguém sabe o sofrimento que ele tá passando, ninguém sabe tudo o que está acontecendo desde que ele foi pra esse mundo. E aí, surge um elemento ali, que é bem raro, na verdade, a gente ver nos animes. Que é o diálogo. E é meio estranho dizer isso, porque o anime tem uma linguagem que os personagens estão falando o tempo inteiro, estão contando o tempo inteiro. Mas é raro vê-los conversando de verdade. E aí, o Subaru quer fugir, ele quer ir embora, quer ir pra outro país, outra cidade. Não quer se envolver com nada daquilo que vai acontecer, porque ele não aguenta mais todo esse sofrimento. E a arena simplesmente fala pra ele que é fácil fugir, mas isso não faz a cara dele, etc. E é nesse... É fácil fugir, é fácil desistir, que dá o gatilho nele e ele não suporta mais aquela situação. E começa a falar, finalmente. Falar não só sobre tudo que ele passou, mas sobre o que ele é dentro daquele contexto. E nisso, a gente tem todo um desenvolvimento de personagem pré-história. Antes de começar essa história, ele conta pra gente, sem nos contar o que exatamente ele tava fazendo. Ele começa contando que a arena não conhece ele, que ele tinha uma vida anteriormente a chegar nesse mundo, que era uma vida completamente patética. Que ele é fraco, mas que é tudo. Que ele não sabe de nada, mas ele ainda sonha com coisas grandiosas. Que ele não consegue fazer nada e, mesmo assim, sofre à toa com isso. Que tudo que ele consegue fazer é falar. Ele nunca faz nada, mas reclama mais do que todo mundo que tá ali. É basicamente um momento que o personagem tá olhando pra si mesmo e, falando do seu próprio ponto de vista, por mais que ele passou por momentos que ele tava aprendendo a lutar, que ele tava aprendendo o idioma do local, ele não estava vivendo aquilo. Ele tava aprendendo a lutar, só que ele tava preocupado demais com a visão que as pessoas tinham sobre ele, porque ele era insignificante naquilo, ele não tinha poder suficiente. Ele tava preocupado se ele era inteligente o suficiente pra aprender o novo idioma e, por isso, ele nem tava focado naquela situação. Ele não tava vivendo aquele mundo e sofrendo por não viver esse mundo ao mesmo tempo em que se culpa pela incompetência de não conseguir aproveitar nada daquilo. É um personagem que estava com problemas antes mesmo de surgir naquele mundo. É um personagem que não se suportava antes de aparecer ali. E todas as situações em que ele foi confrontado serviram pra reforçar esse sentimento dentro dele mesmo de que ele não consegue fazer nada. Então, ele se preocupado pelo passado, por aquele passado em que ele vivia uma vida mais tranquila e, mesmo assim, não realizou nada, em que ele tava calmo, cheio de liberdade e, mesmo assim, não vivia a própria vida. Então, no final das contas, não importa o quanto de ódio a gente acumular quanto ao personagem no decorrer dos episódios, enquanto os outros personagens iam começar a detestá-lo por conta de suas ações, das suas desistências, das suas mudanças de decisão, das suas quebras psicológicas, nada disso tava importando porque ele era o personagem que mais odiava a si mesmo. Ele não conseguia suportar a pessoa que ele era desde antes de chegar ali, por isso ele finge no começo que é todo desinibido, uma pessoa que fala muito, uma pessoa que tá chamando atenção, que vai conseguir algum poder e é quebrado, mais uma vez, percebendo que ele não é nada demais, que ele é aquela mesma pessoa que ele sempre odiou. E aí, em seguida, a Irene simplesmente confirma, ela fala, tudo bem, tudo bem que você seja essa pessoa, mas você ainda é aquele cara que, por mais que estivesse no fundo do poço, por mais que estivesse com todos esses problemas, por mais que estivesse se odiando, ainda assim estendeu a mão pra mim quando eu precisei. Em seguida, desfere vários e vários elogios de coisas que o Subaru fez durante a história, que a gente acompanhou, que a gente testemunhou tudo isso, mas ainda assim, ele não consegue aceitar, porque ele chegou num limite tão absurdo ali, de autodepreciação, de sentimentos negativos internos, em que ele simplesmente não aceita que alguém possa gostar dele. E é isso que é mais interessante, porque se você assistiu o anime inteiro desde o começo, tudo isso tá lá desde sempre, desde o primeiro episódio, com a personalidade forçada dele, com o jeito que ele tenta chamar a atenção, tudo aquilo tá dizendo que ele é esse cara, ele é aquele cara, mas tá tentando fugir, ele tá tentando fingir ser uma outra pessoa, ele, ao mesmo tempo que ele chame... A outra de Camilo Rosa quase não aparece. Ele tem um link não pra que as pessoas talvez gostem dele, só que por mais que elas gostem dele, ele não aceita que as pessoas prezem por ele, nem minimamente, quanto mais a Remick toda hora diz que ama. Ele nunca aceitou nada, ele sempre achou que de algum jeito ele ia conseguir fazer, ou que ele tinha que ficar no canto e as pessoas não iam precisar dele. E a Remick aceitando os sentimentos negativos que ele tem quanto a ele mesmo, porém, sobrepujando esses sentimentos com o que ela sente sobre ele, com o Subaru que ela conhece... Vai simplesmente quebrando um tanto do rancor desse personagem, que estende a mão, pede ajuda e decide mudar no final das contas. E é muito, mas muito foda. Novamente, é um episódio inteiro de diálogo. É um episódio de conversa, é um episódio de desabafo. Não é uma coisa que a gente tem sempre em anime, não é uma coisa que a gente tá... Até nos animes que são mais psicológicos e não sei o quê, não é uma coisa comum. E Zero entregou isso. E na hora que tive esse episódio, eu assisti, eu chorei, achei lindo, maravilhoso. E nisso eu entendi todo o personagem do Subaru em todos os outros episódios, em toda a trajetória. E aí eu falei, tá, esse anime é com certeza muito mais do que parece. E ele consegue, Subaru vai crescendo ainda mais pra primeira temporada, até ter o término ali. Na segunda temporada, retoma mais uma vez o crescimento dele e o desenvolvimento da maneira mais complexa que a gente vai falar sobre isso, né, em breve. E é por conta de tudo isso que eu não consigo olhar pra Re Zero e simplesmente ver apenas aquele começo. Sabe, um anime genérico e secai com garota de cabelo colorido e um protagonista que era um otaku, não sei o quê, e foi spawnado naquele mundo. Não, ele é um anime que vai muito, mas muito além disso. E é um anime sobre pessoas, ao mesmo tempo que é um excelente anime sobre um mundo mágico e secai. Eu vou dizer aqui essa frase que eu vou retomar no próximo vídeo sobre Re Zero. Ele não é um anime de desconstrução do secai. Ele é um anime de construção de um bom secai. Eu quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Estamos juntos mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Sinistro! Mano, eu estou me devendo assistir esse anime. Sério, eu até agora, eu sempre... Mano... Já tem quanto tempo já, mano? Tem muitos animes aí, cara, que eu tenho que assistir. Muito! Ih, rapaz! A época que lançou... Eu não sei quando foi que lançou esse anime aí. Eu acho que ele tinha até colocado ali. Eu esqueci de ver o ano. Mas, cara... Tem muito anime que eu tenho que assistir. Esse daí é um dos que eu estou prometendo. Tem o Stingate também que eu tenho que ir para assistir também. Eu acho que eu assisti o primeiro episódio. O segundo episódio, talvez, de Stingate também. Cara, tem muito. Tem esse, tem Stingate. Tem vários aqui. Inclusive, ele mesmo já deu dicas também para a gente assistir. Para eu assistir no caso, enfim. Eu digo a gente porque eu sei que vocês já assistiram. Eu espero que vocês já tenham assistido esse vídeo aí que você repetiu para assistir. E, mano... Esses conceitos aí de reserva... Meu Deus do céu! Rapaz, tudo bem que é uma coisa fictícia. Uma coisa da fantasia e tudo que... Mas, mano... É muito profundo algumas paradas ali. Essa parte que ele falou aí... Caraca, profundaço demais aí do anime. Meu Deus do céu! Mas é isso, amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí o meu vídeo. Acabei que eu nem tirei o fone do ouvido dessa vez, né? Eu espero que vocês tenham curtido aí o meu vídeo, tá bom? Vou deixar o link desse vídeo aí na descrição do vídeo. Pra vocês lá deixar like pro cara. É... Bom, e também da Visu, por favor, né? Vejam o vídeo do cara caso você não tenha vídeo lá, beleza? É... Bom, deixa também nos comentários aí outros vídeos que vocês queiram que eu assista com vocês. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só guardem mais vídeo do Negão. Até a próxima. E valeu!